É uma preocupação que você tem que ter na sua mente que são as limitações que o nosso cérebro tem e uma delas é a gente pensar o seguinte eu não sou bom o suficiente para chegar ao cargo de liderança quando eu começo a pensar que eu não sou bom o suficiente para chegar ao cargo de liderança eu já estou trazendo uma interferência interna para dentro da minha cabeça e aí na hora de eu pensar em o que eu preciso me desenvolver para chegar aonde eu quero chegar o meu cérebro vai falar para que você vai fazer isso você não tem potencial e aí você vai ficar nesse misto e aí você não vai conseguir pensar não vai conseguir ter clareza do que você precisa fazer para se desenvolver mais uma vez lembrando gente o que te trouxe até aqui não te leva para um próximo nível o que trouxe você até o patamar que você está hoje não te leva para um cargo de liderança e quando a gente desenvolve esses pontos consequentemente as empresas avaliam a gente por essas óticas vem esse comportamento vem esse conhecimento e consequentemente colocam a gente num cargo de liderança num cargo acima do que a gente está hoje e aí e aí e aí e aí